Sei que às vezes posso até me confundir Se perco o sentido, sei que está aqui tão perto Posso sentir A tua presença me faz levantar Todas as barreiras eu posso quebrar Se estou contigo, posso sentir O meu coração pode transformar Eu me entrego à tua vontade Se a libertação quer me encontrar Eu te peço, faça a tua vontade, Senhor Sou tão pequeno, só um grão de areia Mas com meu Deus me sinto tão bem Sei que tem um plano pra minha vida E que insistem em me amar Quando não encontrar saída As tuas mãos vão me guiar Sei que tem um plano pra minha vida E que insistem em me amar Quando não encontrar saída As tuas mãos vão me guiar Sei que às vezes posso até me confundir Se perco o sentido, sei que está aqui tão perto Posso sentir A tua presença me faz levantar Todas as barreiras eu posso quebrar Se estou contigo, posso sentir O meu coração pode transformar Eu me entrego à tua vontade Se a libertação quer me encontrar Eu te peço, faça a tua vontade, Senhor Sou tão pequeno, só um grão de areia Mas com meu Deus me sinto tão bem Sei que tem um plano pra minha vida E que insistem em me amar Quando não encontrar saída Quando não encontrar saída As tuas mãos vão me guiar Sei que tem um plano pra minha vida E que insistem em me amar Quando não encontrar saída Quando não encontrar saída As tuas mãos vão me guiar É Ee Ê Ê Ê Ê Ê Ê Sei que tem um plano pra minha vida E que insiste em me amar Quando não encontrar saída As suas mãos vão me guiar As suas mãos vão me guiar Obrigado.